Irmão, o que aconteceu hoje no Allianz Parque foi inacreditável. O que o árbitro hoje fez, o senhor Daronco, o senhor Wagner Rui, o árbitro do VAR, foi inacreditável o que fizeram. Tentaram de todas as formas eliminar o Flamengo na cara dura. A gente vai falar sobre o jogo péssimo que o Flamengo fez, a postura péssima que o Flamengo fez, o time montado pelo Tite. Mas a gente tem que começar falando da arbitragem, irmão. A gente tem que começar falando da arbitragem. Porque na semana passada teve o lance do Veiga. Ele entrou forte no Eric Pugá, não recebeu nem amarelo. O árbitro do indivíduo nem chamou. Hoje teve dois pênaltis claros para o Flamengo. Dois pênaltis claros. Um no Gerson, que o Vitor Reis chegou rasgando. Pega no tornozelo dele. Inclusive ele foi atendido fora do campo por conta disso. E o outro na cara dura, na cara do árbitro. Porque tinha VAR. A bola pega na mão do Murilo. Braço abertão. Braço abertão. Pega na mão dele, dentro da área. E o VAR nem sequer chamou. Nem falou assim. Daronco, vai lá na beira do campo analisar o lance. Nada. Fizeram. Parece que estavam cegos. Impressionante. Inacreditável, desesperador. O que o árbitro, a arbitragem tentou fazer. Mas não me assusta. Porque toda vez o Abel vai para a coletiva falar que o Palmeiras é prejudicado. Que vai ganhar campeonato contra tudo e contra todos. A Leila vai para a Copa América ser chefe de delegação da seleção brasileira. Fica assim, ó. Assim. Com o Edinaldo Rodrigues. Não me assusta. Agora o Flamengo tem que agir nos bastidores. Porque não é a primeira vez. Não é a primeira vez que o Flamengo é garfado, não. Não é a primeira vez que o Flamengo é prejudicado, não. Fora os lances. Fora os lances. De falta. Que o árbitro não dava para o Flamengo. A bola passava de perto da área do Palmeiras. Ele já dava falta logo. O Gustavo Gomes cavou as três faltas no final do jogo. Que não existiram. Pô. Isso é sacanagem, cara. Inacreditável. Foi inacreditável. Mas para falar do jogo. Peço para você deixar o like aqui. No vídeo. Fazer a sua inscrição aqui no canal. Mas para falar do jogo, cara. Ah, sim. Eu acho que o Tite, ele entrou. Conseguiu escalar o time bem. Colocou os melhores para jogar. Tirando o Matheus Cunha. Porque não dá. O Tite tem que parar com isso. De colocar o goleiro Matheus Cunha em Copa do Brasil. Não dá, irmão. Não dá. Várias bolas cruzadas na área. Que ele não sai do gol. Parece que ele fica pregado debaixo da trave. Várias bolas que passam na pequena área. Ele fica olhando. Sai do gol, cara. A pequena área para tu sair do gol. Gerava muitas oportunidades. Para o Palmeiras. No segundo tempo. Eu não entendi o Tite colocar mais um zagueiro. O Davi Luiz. E tirar o Luiz Araújo. Porque você com o Luiz Araújo. Tinha pelo menos um lance de velocidade pelas pontas. A não ser que o Luiz Araújo sentiu alguma coisa. Só pode ter sido isso. Porque tirar o Luiz Araújo para botar um zagueiro, cara. Aí perdeu o homem de velocidade. E depois o Palmeiras foi jogando pressão. Foi jogando pressão. Teve um gol anulado do Flaco Lopes. Mas o Tite escalou mal de novo. Não é que escalou mal. O segundo tempo. Ele não era para vir com três zagueiros. Não era para vir com três zagueiros. Eu não sei qual era a capacidade física do Everton Cebolinha. Acho que ele não poderia jogar muitos minutos. Entrou no final do jogo. Mas foi muito pouco. Foi muito pouco pelo que o Flamengo pode apresentar. Muito pouco mesmo. Tivemos uma chance clara de gol. É claro que o árbitro prejudicou a gente. A arbitragem também prejudicou. Mas a gente também tem que falar do péssimo jogo que o Flamengo fez. Tem muito a ser melhorado. Tem muito a ser questionado dentro do time. Tem muito a ser melhorado. Muito, muito, muito mesmo. Acho que a gente vai melhorar para essa reta final. O mês de agosto é um mês pesado. Muitos jogos decisivos. Tem a quinta-feira agora na Libertadores. Mas tem que melhorar. E outra coisa. Temos a diretoria do Flamengo. Ela tem que fazer alguma pressão na CBF. Alguma coisa de bastidor, irmão. Tem que fazer alguma coisa. Porque bastidor conta muito. Ou vamos ficar assim. A gente sendo prejudicado todo jogo. Porque é inacreditável, cara. Inacreditável. O pênalti do Murilo. Que a bola pega no braço do Murilo. De bração aberto. E o pênalti do Vitor Reis no gesso. O árbitro nem sequer chamou o VAR. É o que mais me irrita nisso. O VAR nem sequer foi chamado. Jogamos mal. Jogamos. Mas o VAR sequer foi chamado para esse lance. E Tite. Você tem que ir muito a melhorar a esse time. E tira Matheus Cunha do gol. Não coloca ele no gol. Deixa o Rossi no gol em todos os jogos. Não dá para colocar Matheus Cunha jogando Copa do Brasil. Hoje ficou claro. Hoje não aconteceu uma merda tão grande. Porque a gente teve mais sorte do que juízo. Mas tira o Matheus Cunha do gol, pelo amor de Deus.